Olá turminha, tudo bem com vocês? Ai que bom, que bom! Vamos para nossa aula de Filosofia? Então vamos lá! Nas aulas passadas nós estamos falando sobre a semente que cai em terra boa. A semente que cai em terra boa é uma semente que vai florescer, não é? Por que ela vai florescer? Porque ela vai receber cuidados. Além dela estar em uma terra boa, ela vai receber todos os cuidados que uma plantinha precisa, que é a dose certa de água, a dose certa do sol, a dose certa da sombra. Assim também essa semente é representada pelo amor de Deus. Quando Deus manda a semente do amor para o nosso coração, se o nosso coração estiver igual à terra boa, com certeza essa semente vai florescer, não vai? Vai! E o que a gente precisa fazer para o nosso coração estar com uma terra boa? Alguém sabe? Sabe? Isso mesmo! É amar, é amar o próximo, é fazer tudo que você gostaria que fizesse por você. É ouvir, é abraçar, é beijar, é cuidar. Assim, com certeza, o nosso coração vai florescer certamente todas as sementinhas que Jesus mandar para brotar no nosso coração. E agora, a tia Cida quer que vocês façam um coração bem grande, desenhem um coração. E dentro desse coração, eu quero que vocês desenhem as pessoas que vocês mais amam. Tá bom? Dentro do coração. E aí vocês vão, todos os dias, pedir para Deus proteger essas pessoas que estão guardadinhas nesse coração. Combinado? Eu também vou fazer o meu coração e vou desenhar todo mundo que eu amo, inclusive cada um de vocês. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E olha, espero vocês na próxima aula. Tchau! Tchau!